Desativar a biometria Shopee Pay. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a desativar a biometria na sua conta digital da Shopee Pay. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, que eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, aqui no canal já tem outros vídeos da Shopee. Caso tenha dúvidas, eu vou deixar agora no card de uma playlist que pode ajudar você. Nesse vídeo você aprende a desativar a sua biometria na conta digital da Shopee Pay. Ativou na hora que fez o cadastro, se arrependeu, você pode desativar rapidamente. Então eu já estou aqui na minha conta da Shopee Pay. Como é que eu chego nessa tela? Você vai abrir aqui o seu aplicativo da Shopee. Então vai estar aqui em início, vai clicar aqui embaixo em eu. E vai ter a opção da Shopee Pay. Só clicar em Shopee Pay. Então você vai para essa tela e você vai clicar aqui em cima nesse símbolo de engrenagem. Então eu abri aqui minha conta da Shopee Pay. E vou clicar aqui nesse ícone de engrenagem. Então vai aparecer aqui galera, PIN e biometria. Primeira opção, vai clicar. E vai clicar aqui embaixo para desativar a sua biometria. Vai confirmar. E pronto galera, agora eu ia pedir somente a senha na hora que você acessar a sua conta da Shopee Pay. Ficou com alguma dúvida, é só colocar aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Ficou com Deus.